Vamos orar, quero convidar você a fechar comigo seus olhos e, enfim, dedicar esse momento inicial da nossa escola bíblica a um relacionamento com Cristo, suplicando a Ele as bênçãos de Deus para o nosso dia. Vamos orar. Senhor, é bom estarmos na Tua casa nessa manhã agradável. Obrigado pela nossa noite de sono, de descanso. Obrigado pelas nossas famílias, pela existência dessa igreja, por poder, ó Deus, desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem conferido a nós. Rogamos, nesse momento, pelo nosso tempo de estudo, para que nada do que nós viermos a falar aqui seja, ó Deus, questão de homens, mas afirmações que a Tua Palavra nos oferece e que devem nortear o nosso entendimento e as nossas vidas. Por favor, nos ajude a compreender temas tão complexos, difíceis, que muitas das vezes não temos respostas para cada um desses argumentos apresentados. mas que a Tua Palavra se proponha a nos afirmar, a nos encorajar. Por favor, Senhor, nos ajude a aprendermos mais do Senhor. Especialmente hoje, quando o assunto que nós iremos estudar é um assunto tão difícil para nós, enquanto homens, mas necessário, que é respeito do sofrimento humano. Que o Senhor nos ajude a compreender esse assunto da Tua perspectiva e a vivermos sempre, ao experimentarmos decepções, sofrimentos, a vivermos da Tua perspectiva, da perspectiva da Tua soberania. Te pedimos essas coisas em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vou convidar todos a se assentarem. Nós vamos continuar o estudo desse tema, que nós estamos nos propondo a estudar e a compreender ao longo do ano de 2019. Já estudamos, até esse momento, dois assuntos. O principal assunto que iniciou o nosso tema no ano foram as orações imprecatórias, se elas são legítimas ou não no meio da Igreja de Cristo Jesus. Depois vimos juntos que a Bíblia nos apresenta um outro lado da moeda, ou seja, uma perspectiva da justiça e da santidade de Deus, como sendo um Deus imprecador. Um Deus também que julga, amaldiçoa, condena o homem e o pecado humano pela sua transgressão. Hoje eu gostaria de iniciar esse tempo com os irmãos, olhando junto para esse tema que está intimamente ligado a tudo aquilo que nós já falamos até esse momento. E que é realmente complexo, difícil, de você conciliar esse assunto na sua mente e no seu coração. E por que é difícil, pastor? Porque, como por exemplo, nos oferece a lógica do ímpio, a lógica humana ateísta, e aqui nesse ponto eu quero que você pense comigo e acompanhe o meu raciocínio e você vai perceber a dificuldade desse assunto. Veja, a Bíblia fala que Deus é bom. Sim ou não? Sim. Se Ele é extremamente bom, então por que existe o mal? A conclusão da lógica, da perspectiva de um ateu, é a seguinte, ou Deus é bondoso, mas não é tão poderoso assim, porque se fosse, Ele excluiria da face da terra, do universo, a presença do mal, ou Deus é poderoso sim, mas não é tão bom como diz ser. As duas coisas não são possíveis, aconteceram ao mesmo tempo. Entenderam o raciocínio? Veja, se Deus realmente é bom, extremamente bom, é a suma da bondade, então Ele não pode ser totalmente onipotente, ou seja, poderoso. Porque se Ele é totalmente bom, Ele iria excluir da presença do universo o mal, por causa da sua bondade. E se Ele é totalmente poderoso, então Ele não pode ser totalmente bom. Porque, mais uma vez, se Ele é totalmente poderoso, Ele poderia excluir da presença do universo o mal. Então quer dizer que Ele não é tão bom assim. Então, essa é a lógica humana de uma perspectiva ateia, ou seja, sem Deus, fora da perspectiva de Deus. Há outras maneiras de compreender o sofrimento? Existe. Por exemplo, existe uma perspectiva chamada dualista. O que é a perspectiva dualista? É uma visão em que se afirma que existe o bem, tanto quanto o mal, e que ambos são igualmente poderosos. De forma que, quando existe, por exemplo, uma enchente, um tsunami, uma seca, uma epidemia, um mal desse nível, isso significa dizer que há um conflito entre as duas forças que estão operando aí no universo e que está descarregando sobre o mundo ali os reflexos desse duelo eterno e infinito aí. Um pouco dessa cosmovisão você percebe existir naquela série intitulada Star Wars. Já viram Star Wars? Não vá para o lado negro da força. Permaneça no lado bom da força. E há meio que duas forças igualmente poderosas coexistindo no universo, assediando, inclusive, o homem e provocando dentro do universo, que é o grande palco, o grande anfiteatro desse duelo, todo o mal e todo o sofrimento. Então, se tem um tsunami, é porque existe uma luta aí presente no universo. Pastor, existem outras formas de compreender o sofrimento? Existe. Por exemplo, numa perspectiva oriental, lá do budismo, das regiões orientais, o sofrimento é um conceito ligado ao desprendimento das coisas materiais. Por isso que eles vão lá para o Tibete, sobem aquela montanha, ficam jejuando e meditando. Quando eles sentem dor, sofrimento, frio, calor, o que for, então isso significa que eles estão se desprendendo de toda a forma física, questões materiais. É uma filosofia pagã, é um gnosticismo. Mas como que a Bíblia diz acontecer o sofrimento e o mal? Qual é a perspectiva? Então, temos aí esse dilema ético, que nós estamos lidando a cada semana, a cada encontro, com alguns questionamentos. Como é possível, por exemplo, compreender a existência do mal coexistindo com a existência de Deus? Ora, volto a dizer, se Deus é bom e Deus é poderoso, Ele não permitiria, essa é a lógica humana, que o mal esteja presente no universo. Então, como entender a perspectiva do sofrimento e do mal a partir das escrituras? Nós temos aqui, intuitivamente, já algumas respostas a oferecer esse questionamento. Uma delas é dizer que, embora o mal exista, Deus utiliza o mal e o sofrimento para a glória dEle. E a gente tem várias passagens que afirmam isso. Lembra, por exemplo, Gênesis capítulo 50, a história de José, que foi vendido pelos irmãos para o Egito, como escravo? Na verdade, ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas que o revendeu no Egito. Você sabe que José foi fiel a Deus, não se relacionou com a esposa de Potifar, foi parar numa prisão, ficou anos como escravo. E lá no final de tudo, depois que Jacó morre, e lá no capítulo 50, no livro de Gênesis, qual é a perspectiva que José tem do sofrimento? Você lembra? Ele diz, olha, o mal que vocês todos intentaram contra mim, Deus estava conduzindo, transformando tudo isso em bem, para que hoje eu estivesse onde eu estou, ocupando a posição onde eu estou, e preservasse a vida dentro do império, dentro de todo o reino do Egito. Então, foi por isso que eu tive que experimentar todo esse sofrimento, todo esse mal que me foi causado. Então, mesmo o mal e o sofrimento que nós venhamos a experimentar, tudo isso contribui, aí entra Romanos 8, 28, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é duro você experimentar o mal e o sofrimento. Não é fácil esse negócio. Então, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, a partir de hoje, sobre esse tema do sofrimento humano, olhando, antes de tudo, para a origem do mal no universo. Não há como você desvincular o sofrimento humano, de quem? Da queda de Satanás. Não é nem da queda do homem, porque a queda de Satanás precede a do homem. O sofrimento humano começa, tem a sua raiz primeira na queda de Satanás. Então, abra comigo aí, sua Bíblia, eu quero ler alguns textos com os irmãos, olhando um pouquinho para a queda de Satanás. e depois, como essa queda vai alcançar, de fato, o homem trazendo e gerando o sofrimento ao homem. Para nós entendermos o mal e o sofrimento existente, hoje, no universo, nós precisamos reconhecer, antes de tudo, a origem da queda em Satanás. Então, quem puder, quem pode ler para nós Isaías capítulo 14. Deixa eu ligar aqui. Levanta uma das suas mãos aí para eu fazer chegar. Alguém? César. Aqui em Isaías 14, o profeta Isaías, ele vai se referir à queda da Babilônia. Só que nessa descrição, especialmente ao reino, ao império Babilônio, que é Nabucodonosor, Isaías vai além de uma descrição humana, e ele associa elementos presentes em Satanás, desde o Éden, para atribuir à Babilônia e a Nabucodonosor. De forma que, dentro da visão histórica cristã, todos reconhecem que, principalmente, esse texto se dá à Babilônia, mas ele não se limita à Babilônia, ele vai além da Babilônia, alcançando Satanás. Então, César, por favor, lê para nós aí. A partir do verso 12, né? Isso, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações? Tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. contudo, serás levado ao Seol, ao mais profundo do abismo. Obrigado, César. Então, perceba que não dá para você olhar para essa descrição tão somente olhando para Nabucodonosor ou para a Babilônia. Até porque a linguagem que o profeta Isaías utiliza, ela extrapola um personagem humano como era Nabucodonosor. Olha como ele inicia essa passagem. Como caíste do céu. Quem caiu do céu? Nabucodonosor? Babilônia? Não. Mas ele está, primeiramente, direcionando a sua mensagem para a Babilônia. Só que a descrição que ele utiliza é muito maior do que apenas a Babilônia. E aí ele diz, Ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então, o problema do mal já começa a ir. em um indivíduo querer se colocar acima de... Então, gravem uma coisa que eu vou dizer para os irmãos. Grave uma coisa, olhem para mim. Muito dor, não é todo sofrimento humano, mas muito do sofrimento que o homem experimenta tem a ver com exatamente essa postura de arrogância, autossuficiência, orgulho, altivez, entre outros adjetivos que você pode atribuir. Já começa a ir o sofrimento humano. Não é que todo sofrimento humano necessariamente passa por isso, mas muito do sofrimento humano que nós, às vezes, escolhemos que nós, às vezes, plantamos para nós mesmos, para as nossas vidas e famílias, tem a ver com posturas e atitudes semelhantes a de Satanás. De achar que é superior a Deus, de achar que eu e você podemos caminhar independente de Deus, quando, na verdade, todos nós, inclusive Satanás, somos o quê? Criaturas de Deus. Não somos seres autônomos, não somos seres independentes de Deus. E isso dá um nó na nossa cabeça. Porque, ao ouvir que você não é um ser independente de Deus, a próxima pergunta que você vai fazer é, então, que tipo de liberdade eu possuo? Porque, se eu não sou independente de Deus, então, eu estou embaixo dele, e logo, eu não tenho essa liberdade. E você não tem mesmo. Você pensa que tem, mas você não tem essa liberdade, essa autonomia que acha possuir. Então, já começa por aí. Mas, vamos olhar outro texto, Ezequiel, capítulo 28. Quem pode ler Ezequiel 28 para nós, por favor? Os irmãos estão quietinhos, é o que? É o sono ainda, Leandro? Está gripado. Então, cuida da voz, e o coral tem que estar perfeito, viu? Opa, garganta, faz um gargarejo. Rodolfo, Ezequiel 28, versos 11 a 16. Está ligado aí? O verde? Ah, agora foi. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, cobria-se de toda pedra preciosa, a cornalina, o topazio, o onyx, a crisolita, o berilho, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosses criados, fosses preparados, eu te coloquei como querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus, andastes no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde os dias em que fosses criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecasses. pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus. Ó querubim da guarda, te expulsei do meio das pedras afogueadas. Obrigado, Rodolfo. Então, perceba aí mais uma palavra profética, dessa vez proferida por Ezequiel. Ao rei de tiro, outro personagem histórico, humano, mas cuja descrição extrapola esse personagem chamado rei de tiro e Ezequiel toma emprestado elementos próprios de Satanás para descrever esse rei perverso de tiro. Veja, o rei de tiro esteve no Éden. Quem esteve no Éden? Tirando Adão e Eva e Deus, é claro, Satanás. Tu eras o cinete da perfeição cheio de formosura. Tu eras o querubim ungido, o guarda, né? Que coloca aí no texto de Ezequiel. Tu te cobrias de todas as pedras preciosas, né? Até que em determinado momento foi encontrado em você o pecado. Aí danou. tudo foi por água abaixo. Veja, a natureza, a origem do mal, do pecado, da queda de Satanás, não é uma origem semelhante à da queda do homem. A queda de Satanás surge dentro dele, a partir dele. E a do homem? De fora dele. lembra de Adão e Eva estão lá no jardim, vem a serpente possuída ali por Satanás, usada, manipulada, e ludibria Eva, enganando Eva e levando tanto ela quanto Adão a desobedecerem a Deus. Há uma tentação que é de natureza externa ao homem. E é exatamente dessa mesma maneira que o homem é salvo, por uma obra também externa ao homem, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Já Satanás e os demônios, eles tiveram a origem do mal deles internamente. Estava tudo bem até que se encontrou neles ali, um coração altivo, orgulhoso e que o levou à queda. Tudo bem, gente? Está claro isso para vocês? Por isso que a obra de Cristo Jesus, inclusive, não tem o condão de alcançar o reino espiritual, por exemplo, Satanás e seus anjos. Cristo se fez homem, se identificou com a humanidade. Cristo redime a humanidade da mesma forma como a humanidade caiu de fora para dentro. É diferente, está bom? Tem algumas crianças que acham, às vezes, conversando, que Jesus morreu, vai salvar todo mundo, inclusive Satanás. Não, não, Satanás não vai ser salvo, não. Sônia. Mas, do mesmo jeito que o homem pecou, mas estava no plano de Deus, não foi que deu errado com os anjos também? Foi assim? Foi assim. Segundo, segundo a carta de Timóteo, capítulo 5, diz a expressão para os anjos que não caíram, de anjos eleitos. Lembram desse texto? com o juro de perante Deus e os anjos eleitos. Então, Deus já havia decretado, não apenas a história da humanidade, mas também as histórias dos seres angelicais. Embora toda a Escritura Sagrada seja um registro, um relato do drama da redenção humana, vez e outra, nós encontramos ali alguns elementos da esfera dos anjos presentes na história humana, que Deus decidiu revelar para nós. Mas quando fala anjos eleitos, ou seja, são anjos confirmados em bondade para todo sempre, significa dizer que Deus também decretou ali aqueles que iriam cair, bem como aqueles que não iriam cair. Está bom? Está claro? Segundo a Timóteo, capítulo 5, se não me falha a memória. Vamos olhar lá, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6 agora. Veja, quando Paulo escreve sobre a qualificação que deve existir, perdão, não é 2 Timóteo 5, é 1 Timóteo 5, eu acho. Quando Paulo escreve em 1 Timóteo 3, a qualificação a respeito dos presbíteros, dos pastores, ele, então, deixa uma nota de conselho que toda a igreja deve observar na hora de reconhecer e ordenar o ministério pastoral um determinado indivíduo. Ele diz lá, aquele que aspira ao episcopado, grande obra almeja, ele deve ser marido de uma só mulher, governar bem a casa, para aqui, para de lá, hospitaleiro, não dado ao vinho, aí lá no verso 6, tá, 1 Timóteo 5, 21, obrigado, Renata, só voltando aqui rapidinho, irmãos, eu o exorto solenemente diante de Deus, de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, Sônia, tá bom? Tá aqui, 1 Timóteo 5, 21. Agora, voltando aqui para as qualificações de 1 Timóteo 3, alguém lê aí para nós o verso 6, Sônia, lê para nós, por favor. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e encorra na condenação do diabo. Uma das qualificações para um indivíduo que almeja o ministério pastoral, deve ser que ele não seja novo na fé, cru, imaturo, não necessariamente novo na fé, novo na fé também está nesse pacote de neófito, mas pode ser alguém com 20 anos de vida cristã, mas extremamente imaturo. Não coloque a mão reconhecendo, investindo de autoridade sobre a vida de indivíduos como esse. Por quê? Porque esse tipo de indivíduo, ele está muito suscetível a cometer o mesmo pecado de Satanás. Qual é? Está escrito aí. Soberba. Para que não ensoberbeça. Queridos, é, ou pelo menos deveria ser uma aberração teológica, pastores orgulhosos. Deveria ser uma aberração teológica, porque um pastor jamais poderia ser um indivíduo soberbo. Mas existem pastores assim? Ixi, bastante. Bastante. Bastante, irmãos. Triste, triste. Às vezes, são pessoas que no início do seu ministério, nem estavam, nem eram arrogantes, orgulhosos. Mas aí, com o passar do tempo, foi ganhando visibilidade, projeção, e aquilo foi dominando o coração dele. Ele não soube lidar com aquilo. E, de repente, ele, ó, se achou, como diz lá no Rio de Janeiro, o último biscoito do pacote. Não é bolacha, né? É biscoito. Ok? A pessoa começa a achar que ela é imprescindível, que ela é a dona de toda a verdade, ela detém a palavra final sobre todas as coisas, e aí, infelizmente, a pessoa colhe o que Satanás colheu, a queda. e, às vezes, ela deve ser, inclusive, afastada da própria igreja para ser tratada nesse sentido. Ok? Muito bem, queridos. Então, essas três passagens, poderíamos ler outras. Elas nos mostram, nos ensinam, a respeito da origem do mal no universo, em toda a criação. E como a presença do mal, adentrou a história da raça humana, trazendo também sofrimento ao homem e a toda a criação. Lembra de Romanos 8, que Paulo diz que toda a criação geme aguardando o dia da restauração. A ideia é essa, né? Então, o pecado humano não se restringe apenas ao homem, ao indivíduo. o pecado humano alcança e afeta a todos, devastando o seu ambiente. Veja, vou dar um exemplo aqui para você. Independentemente de você ter filho ou não, às vezes você tem um irmão, uma irmã, mas vou pegar o caso de um filho. Um filho que toma uma decisão rebelde e obstinada e que só traz sofrimento pelo pecado que comete. Pergunta que eu faço a você. Você acha que o pecado que ele comete alcança só ele? Alcança pai, alcança mãe, alcança igreja, alcança amigo, alcança trabalho, alcança vizinhança, alcança geral. nós não podemos pensar que o nosso pecado afeta apenas a nossa vida. É mais um pecado pensar assim, é um pecado egoísta ainda. Individualista só pensa nele. Não, você não tem nada a ver com a minha vida. Não é por aí não, meu amigo. Lembra do pecado de Caim em relação a Abel? Será que o pecado que Caim cometeu ao assassinar o sermão? Afetou só Abel e a Caim e Adão e Eva que perderam o filho? E toda descendência que a partir de Caim foi selada para juízo de Gênesis capítulo 4 em diante, Deus põe uma marca, um selo nele. Nosso pecado nunca se restringe apenas a nós. o nosso pecado é devastador. Ele vai como um câncer gerando metástase, destruindo tudo ao nosso redor. É assim que o sofrimento nos alcança. Agora, vamos olhar aqui, continuando o nosso estudo, os tipos de males presentes no universo. Os teólogos estudiosos classificam o mal de diferentes formas, mas eu vou apresentar pelo menos quatro tentativas de classificar o mal que reúne todo tipo de sofrimento nelas. Há outras que são mais específicas, mas acho que não vem aqui o caso a gente ficar apresentando. Quatro delas são suficientes para reunir todo tipo de sofrimento que a humanidade e o universo experimentam. Então, olha aí o primeiro tipo de mal. Isso não é bíblico, é uma tentativa que nós classificamos a partir de alguns textos. O mal natural. O que que seria o mal natural? Alguém abra lá, por favor, em 1 Timóteo 5, 23. e outra pessoa em 2 Timóteo 4, 20. Então, 1 Timóteo 5, 23 e uma segunda pessoa em 2 Timóteo 4, 20. O que que é o mal natural? O mal natural é o sofrimento que vem de uma forma espontânea sobre o homem decorrente da sua desobediência no Éden. São males que nós já herdamos pela desobediência de Adão, tipo doença, uma catástrofe, tipo um tsunami, uma enchente, são os males normais. Então, quem pode ler para nós o primeiro texto que eu destaquei, 1 Timóteo 5, 23. Aqui, Arianna. Lê para nós, Arianna, por favor. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Veja, Paulo está dando conselho ao seu filho na fé Timóteo dizendo o quê? Toma um pouquinho de água, não, perdão, toma um pouquinho de vinho, não de água, para aliviar as dores, o desconforto das tuas enfermidades, das suas úlceras. Veja, Paulo está reconhecendo que seu filho na fé Timóteo está doente. Esse é um tipo de um mal natural. Eu não necessariamente não tive que fazer nada para estar doente, peguei um resfriado, teve um tsunami, teve um terremoto, teve, isso é um mal natural. Isso só existe por quê? Porque o pecado quando entrou no mundo, a partir de Gênesis capítulo 3, ele entrou digamos distorcendo toda a realidade e destruindo, devastando. Então, por causa disso, nós experimentamos na experiência comum da vida esse tipo de sofrimento. Ok? E é um sofrimento. Se você liga lá o seu jornal e vê às vezes aquela chuva em alguns lugares do nosso país e aquela enchente em capitais e as pessoas, as famílias às vezes simples, perdendo tudo, gente morrendo afogado, eletrocutado, desastres naturais. A gente entende o sofrimento dessas pessoas. Segundo Timóteo, quem pode ler para nós? 5, 20, não, qual? o 4, 20, perfeito. Quem pode ler para nós aqui? Irmã Roseli, por favor. É uma outra passagem que apresenta para nós um exemplo de um mal natural. Segundo Timóteo, 4, 20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Veja, ele deixou Trófimo, o quê? Doente. Mal natural. Pastor, por que que eu descobri essa determinada enfermidade? O que que eu fiz para merecer isso? Pergunta é, não necessariamente você fez nada, você herdou já a culpa presente em Adão. E quando o pecado entrou no mundo, ele veio desencadeando destruição e ela está alcançando a minha e você. Quer ver um mal natural? o nosso próprio envelhecimento. O que que é o nosso envelhecimento? Por que que a nossa cabeça vai ficando branca? Nossa barba vai ficando grisalha? Porque estamos morrendo. É morte celular, mal natural. Deus nos criou para morrer? Não. Homem é terrível, né? a orelha começa a crecer, nariz parece até daquelas bruxas de desenho, a orelha parece um negócio maior do que a cabeça, assim. É assim, barriga começa, né? Mal natural, mal natural, não tem jeito. então, esse é um tipo de classificação que nós podemos atribuir ao mal diante das escrituras, mas não é o único. Olha o segundo aí, o mal moral. Abra lá comigo, 1 João 3, verso 4. O que que é o mal moral? Mal moral é, de fato, a desobediência aberta, a transgressão à lei de Deus. Então, deixa eu pegar aqui o microfone, quem pode ler para nós 1 João 3, verso 4? Quem poderia ler para nós 1 João 3, verso 4? Sônia, obrigado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Obrigado. Veja, esse é o mal moral. Deus fala assim, na lei dele, não cobiçarás. O que que o homem faz? Cobiça. Deus fala assim, não matarás. O que que o homem faz? Mata. tomarás o nome de Deus em vão. Guarda o sábado para os santificares. Ele dá a lei, o decálogo lá. O que que o homem faz? Ele transgride. todas as vezes que nós tendo de forma clara e expressa a verdade de Deus para a nossa vida e nós desobedecemos, nós estamos transgredindo, estamos atacando e ofendendo o seu caráter santo. A Bíblia é o manual do fabricante. Você quer que tudo vá bem na sua vida? Segue a Bíblia. Ela é o manual. Agora, se você pegar lá, está escrito assim, utilizar em 110 volts, você vai na tomada de 220 e pluga, o que que vai acontecer? Você vai transgredir a norma do aparelho e vai pifar, vai queimar. Mas não adianta pedir para o Isaías chegar lá, conserta aí, ver que que... troca aí o capacitor, não adianta. Porque você desrespeitou uma norma prevista para um bom funcionamento. Essa é a ideia. Olha que interessante, Gênesis capítulo 6, vai lá comigo. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8. Você lembra de Gênesis 6? E o que que tem lá em Gênesis 6? O episódio do dilúvio. Gênesis 6? alguém leia para nós os versos 5 a 8. Deixa eu pegar aqui o microfone. Obrigado. Quem pode ler para nós 5 a 8? Chai. Olha o que que o povo, a humanidade, estava fazendo lá no princípio. O senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O senhor disse, eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Não é, porém, encontrou o favor diante do senhor. Viu, Deus, que a maldade do homem havia se multiplicado na versão da Chai, a perversidade. Isso é o mal moral. Ou seja, é você agredir o caráter de Deus. A Bíblia fala, Deus criou o casamento. O casamento é monogâmico. Ou seja, é um homem com uma mulher e ele se torna uma sua carne. Aí vem o indivíduo e fala, não, eu quero ter relações fora do meu casamento. Isso é o mal moral. É o mal moral. Aí descobre, vem o divórcio. O que que vem junto? Sofrimento. Decorrente do quê? Mal moral. E esse sofrimento alcança só o casal? Não, alcança os filhos, alcança os pais do casal, alcança toda a família. Mal moral. Deixa eu pegar o microfone que a Sônia quer falar aqui. Obrigado. Pode falar, Sônia. Agora deu um nó aqui. Deu um nó. Vamos tentar se eu já tinha planejado tudo. Ele sabia tudo, por que eu arrependo? Vamos lá. Parece que a Bíblia é contraditória, porque ora ela diz em números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ora ela diz, Deus se arrependeu. Não só em Gênesis 6, a gente tem em Êxodo, a gente tem em Jonas 3.10, a gente tem espalhado em alguns textos a expressão que Deus se arrepende. Como é que nós podemos compreender essa passagem? Veja, Moisés está atribuindo um sentimento a Deus, presente no coração de Deus, numa linguagem humana. Então, o nome que se dá a esse tipo de expressão é um antropomorfismo, é uma figura de linguagem. Morfo vem de forma, antropos de homem. Então, o que Moisés está fazendo? Moisés está atribuindo, tentando descrever o sentimento presente no coração de Deus, através de uma linguagem humana. Não é que Deus errou igual eu e você, a gente muda de caminho e vai para outra direção. Isso é o arrependimento literal nosso. Em Moisés, ali em relação à descrição do coração de Deus, é um sentimento de tristeza, não é que Deus se arrependeu, Deus se entristeceu de ter criado o homem e de ter visto que o homem multiplicou a perversidade e a desobediência na terra. É essa a ideia. Não é que Deus errou e voltou atrás. Isso ele não é capaz de fazer. Números fala isso para a gente. É que Deus se entristeceu. Então, todas as vezes que aparece essa expressãozinha relacionada a Deus, a gente tem que entender que é uma figura de linguagem, como há outras figuras de linguagem. por exemplo, lá no Salmo 91 diz que Deus tem asas. Como assim? Nós vamos, o povo dele, ele abriga debaixo das suas asas. Deus é um pássaro? Não, é uma outra figura de linguagem, chamada zoomorfismo. A ideia do autor ali do salmista é fazer o quê? Uma comparação do cuidado de Deus com o seu povo, como, por exemplo, uma ave faz em relação aos seus pintinhos, seus filhotinhos. Por exemplo, Salmo 34 diz que Deus ouve as nossas orações, ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações, ele inclina seus olhos para enxergar e perceber, ver o que acontece conosco. Deus é homem, ele tem ouvido, ele tem olhos? Não, é mais um antropomorfismo. é uma tentativa que o homem tem de descrever a Deus numa linguagem humana, que é a que ele possui. A gente não consegue descrever a Deus numa linguagem divina porque a gente desconhece. Então, quando a gente se deparar com expressões dessa natureza, a gente precisa entender que é uma figura de linguagem que o autor está tentando descrever a respeito de Deus, ele está utilizando esse mecanismo. tá bom? Tá claro, gente? Tudo bem? Joia? Ok. Então, vamos prosseguir aqui. Veja, o mal moral, então, é essa agressão ao caráter de Deus. Temos ainda o mal punitivo. Mal punitivo é fácil, né? A gente pensar em exemplos de males punitivos. Por exemplo, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? nós já falamos aqui do Deus imprecador. Ele julgou e basta. Foi lá e destruiu, tirou da face da terra a existência daquele povo. Isso é um mal punitivo, mas abra lá comigo e esse é um texto que pode chocar você. Isaías 45, verso 7. E eu acho que talvez para alguns vai chocar mesmo. Quem pode ler Isaías 45, 7, para nós? Irmã Roseli. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Irmã Roseli mal acabou de ler e já ouviu assim, nossa. Nossa Senhora gospel, né? Mais ou menos isso. Gente, palavras do próprio Deus, não é de Isaías. Assim diz o Senhor. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o o o o o o e agora? Quem é o autor do mal? É o diabo? Hã? Agora deu um nó. Não deu nó? Só tem nó nessas EBDs, né? Gente, eu volto a dizer, é duro a gente ter que reconhecer isso. Porque esse é o desafio ético, é o grande dilema. Como conciliar a existência do mal juntamente com a existência de Deus, que é todo poderoso e essencialmente bom. Mas quem cria o mal? Aqui, Isaías está falando do mal punitivo. que ele vai causar desgraça na versão da irmã Roseli. E foi o que ele fez. O que ele fez? Ele trouxe, por exemplo, em relação ao reino do sul, ele trouxe a Babilônia para subjulgar. Em relação ao reino do norte, ele trouxe a Síria para subjulgar. Abacuque entra em parafuso. A gente vai ver domingo que vem isso. Ele vai falar, como assim? O senhor está dizendo para a gente que nós somos desobedientes ao senhor. Aí Deus, é isso mesmo. Mas aí o senhor traz um povo que é pior do que a gente, pagão e diferente ao senhor para nos julgar. E Deus fala, é isso mesmo, começou a entender. Pô senhor, mas aí não dá certo esse negócio. Quem manda aqui, quem é Abacuque? É o senhor. Então tá bom, então deixa comigo. porque depois que eles julgarem vocês, eu vou exterminar eles. Aí Abacuque fala assim, menos mal, pelo menos a gente não vai ter que encarar a vergonha para sempre dos nossos inimigos, porque o senhor vai extinguir eles da paz da terra. Mas quem é, já chega aí ali, André, eu vi, quem é que cria a paz tanto quanto estabelece a guerra? é Deus. Satanás não é inovador, não é patenteador de mal algum. É Deus, em última instância, quem decreta todas as coisas, inclusive o mal. Ai, pastor, agora deu até um arrepio. Aliandro. vai em Gênesis 3,22, Deus relata assim, eu disse Deus, agora o homem, é que não há nós, conhecedor de bem e do mal. Tá escrito lá. Exatamente. A gente tem aí nessa passagem, dois tipos de interpretações que cabem nela. Uma das interpretações, a literal, é que diz o seguinte, que Deus tem o conhecimento realmente do bem, porque ele é a suma da bondade, e tem o conhecimento teórico do mal, porque ele nunca o praticou, mas ele conhece o mal, porque ele já decretou a existência do mal. Mas há uma outra maneira de você entender também essa passagem, como uma espécie de uma ironia, de um sarcasmo de Deus, depois que o homem pecou. Por quê? Porque vem no início desse versículo, a expressão, eles se tornaram como um de nós. Como se o homem quisesse tanto ser igual a Deus, conforme a sugestão da serpente, que Deus agora está rindo. parabéns, eles conseguiram ser como um de nós. Como se Deus estivesse ironizando, debochando, sendo sarcástico, da conquista humana com a queda. Então, há duas maneiras de você tentar interpretar isso aí. Agora, o fato é que não tem como você fugir da realidade. Deus é quem decreta todas as coisas, inclusive o mal punitivo, conforme Isaías 45, 7. tudo bem? Marilene. Que nó, hein, pastor? Que nó, agora. Agora deu. Pastor, quando a gente lê aqui em Isaías 45, aí fala, o Senhor, que fala aqui, o Senhor criou o mal e eu faço todas as coisas. E quando a gente estava vendo o versículo anterior, aí estava falando que Deus entristeceu, a gente poderia usar essa palavra, Ele se arrependeu, se entristeceu. Mas se Ele já é poderoso, Ele sabe todas as coisas, já sabia que o povo já ia fazer tudo errado, é aquela coisa assim, Deus se entristeceu, sabe aquela coisa? Eu já sei que vai acontecer tudo isso, eu vou me surpreender. se Ele decretou esse negócio. Então, eu vou ficar surpreso com aquilo que eu já sabia que aconteceria. E mais uma coisa, se a gente, quando a gente não sabe de tudo isso com relação ao diabo, a gente sempre aprendeu que a gente culpa o diabo, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. É o demônio. É o demônio que está ali. Mas, pelo que eu estou entendendo, começa a mudar a situação, falando assim, Ele está sendo só usado, não sei se eu poderia usar essa palavra, por Deus, para esse mal que está sendo causado na terra, pelo comportamento que ele teve lá atrás, quando ele errou. Seria isso? É isso mesmo. Satanás não é senhor de nada, nem do inferno. Porque existe uma mentalidade, inclusive, católica medieval, que Satanás é desenhado com chifrinho, rabinho, tridente, e que ele é que é o senhor da parada no inferno. tem um caldeirão, é ali quem manda e desmanda é ele. Não é nada. Satanás é apenas uma peça no tabuleiro de Deus. Quem movimenta é Deus. Satanás acha que é um ser livre, que ele está praticando mal, porque ele assim o quer. mas ele não sabe, nem percebe que, na verdade, ele só está cumprindo um decreto na história que Deus já havia estabelecido na eternidade passada. Então, aí eu vou mais continuando com relação a essa tristeza. Por que essa surpresa de Deus se ele já sabia que o povo ia errar? Ok. Veja, Marilene, vou tentar responder a sua pergunta com uma ilustração que, pelo menos, eu já experimentei na minha vida e na minha família. Eu tenho dois filhos pequenos, vocês conhecem, não vou falar o nome de quem aprontou isso por uma questão de ética, mas foi o menor, o menino da família. Ele estava correndo um belo dia para lá e para cá, inclusive aqui na igreja, e eu disse para ele o seguinte, para de correr, vai sentar ali com seus amiguinhos e brincar. Se você continuar correndo, você vai cair, vai se machucar e vai chorar. Eu já sabia que o que que ia acontecer. Adivinha? Pastor Roni, agora é Nostradamus, tem bola de cristal. Não. Eu já sabia que isso ia acontecer. Dali a cinco minutos, ele correu, caiu, se ralou e veio chorando. Isso me entristeceu? Claro, sou pai. Às vezes a gente fala, não vou nem ligar, se arrebenta aí, aí quando se arrebenta, ah, meu filho, não é assim? É mais ou menos isso. Deus já sabia porque ele decretou, não é porque ele anteviu, é porque ele estabeleceu o que ia acontecer. mas na realização do decreto dele, ele também se entristece. Bem como na realização do decreto dele, em algum momento, ele se alegra. O fato dele estabelecer um decreto, não exclui os sentimentos presentes em seu coração. Vai ter momentos que vai redundar na glória dele, vai ser exaltado, ele vai se alegrar, se regozijar com aquilo, e vai ter momentos que tamanha perversidade, ele vai entristecer, ele vai, como Jesus chorou lá com a morte de Lázaro. Isso é próprio de um Deus pessoal, um Deus que sente o que a gente experimenta. Uma última pergunta, desculpa. Então, vamos supor, o diabo, quando ele pecou, quando ele errou, porque ele quis ser superior a Deus, foi uma condenação que Deus já deu para ele, para a vida eterna, dele ter cometido esse pecado. Porque ele é uma criatura de Deus, certo? Isso. Então, assim, não que Deus mudaria de ideia no meio do caminho, mas se Deus também falasse assim, ele não vai ser condenado para o resto da vida, também poderia ter acontecido isso, ou não? Poderia, Deus é soberano, ele pode escrever a história como ele quiser. Sim. Agora, ele, até onde a gente tem revelado, não estabeleceu, por exemplo, a reconciliação dos anjos caídos com ele. Então, na eternidade passada, ele já escreveu toda a história, não parte da história, até a consumação dos séculos já estava estabelecido. Aí, ela foi, progressivamente, sendo concretizada no drama da redenção, na história humana. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, Marilene, não somente Satanás e os anjos caídos, como os ímpios, homens, eles já foram estabelecidos intencionalmente por Deus. Agora, eu quero enfatizar a você que me ouve o seguinte, você e eu sabemos quem deve ir para o céu e quem deve ir para o inferno? Não. Mas existe uma ordem, pregar para todo mundo. Então, uma coisa não pode anular a outra. Embora nós reconheçamos que Deus já escolheu aqueles que Ele vai reconciliar com o Pai, o Filho vai reconciliar com o Pai, e Ele nos deixou essa ordem, a gente tem que pregar como se todos fossem para o céu, sabendo que só vão para o céu de fato, efetivamente, aqueles a quem o Pai elegeu. Ponto final. Não tem como ir nisso. Já chega aí, Rosana, deixa só a Roseli, que ela levantou a mão antes, depois eu chego e você. Está bom? Agora, é difícil a gente conviver com isso, mas a gente tem que, deixa só ver se está ligado. A gente tem que reconhecer o texto bíblico. É duro dizer assim, Deus é o autor do mal. Não é difícil falar um negócio desse? Mas a Bíblia está dizendo o que é, aí a gente tem que reconhecer. É, Deus não se explica, não é, pastor? Ninguém explica a Deus, tem uma música. É, pastor, eu acho, não sei se é natural, é coisa do homem mesmo, quando acontece alguma coisa que sobrevém, sobre a nossa vida. Sim. Uma doença, como que aconteceu comigo, né, enfrentei o câncer, tudo. A primeira pergunta que eu fiz foi, por que que eu estou passando por isso? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Isso quando se trata na nossa vida, porque parece que é natural a gente querer descobrir o porquê o mal sobrevém. Isso. Né? E aí a gente vê coisas, assim, que parecem ser o mal natural, que nem o que aconteceu esses dias lá, o tsunami, muita gente morrendo. E eu sempre me pergunto, meu Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Ciclone Moçambique, né? Sim. E aí eu fico, meu Deus, o que é? Porque a gente fica tentando se autoavaliar, pensando, o Senhor está me ensinando, está me punindo. O que Deus está fazendo através disso? Porque tudo coopera para o nosso bem. Irmã Roseli, eu vou dizer uma coisa para a irmã. Nós não teremos todas as respostas. Nunca teremos. E não é agora, apenas nessa vida, na eternidade futura também. Nós vamos continuar crescendo, aprendendo, no estado definitivo e eterno dos santos. Vamos aprender presencialmente na presença de Cristo, mas nós nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus e dos seus planos, dos seus desígnios. O que eu posso dizer para a irmã é o seguinte, como eu já mencionei aqui no início da aula, não é porque existe uma doença que me alcançou, por mais terrível que ela seja como foi o seu câncer, que eu necessariamente gerei esse mal para mim como fruto de uma desobediência. Essa não é regra. A gente até tem casos nas escrituras em que o indivíduo fica doente por causa da desobediência dele, mas essa não é regra, é exceção. Jó não tinha feito nada, a gente vai estudar semana que vem também Jó, mas ele ficou doente, se coçava com cacos, lembra da história de Jó? Úlceras, totalmente leproso praticamente. Então, o que ele fez? Nada, não era o que ele tinha feito, era o estado em que nós todos nos encontramos, de queda. É isso que traz para nós esses tipos de males. Então, irmã Roseli, o que eu posso dizer é, nem tudo a gente vai ter respostas. Eu já falei com a igreja que, por exemplo, eu e minha esposa casamos, nos planejamos e falamos, ó, depois de cinco anos a gente vai tentar engravidar e tal, e nosso primeiro bebê Deus levou. Nosso primeiro bebê Deus levou. Aquilo veio ai, nós desabamos, choramos, ficamos mal, depois a gente estava de pé e dizendo, Senhor, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. É fácil, não é, não é. Quero ser realista, pé no chão e dizer, nunca é fácil o sofrimento. Desde uma leve gripe, quanto a perda desastrosa de uma família como foi Jó. Jó tinha dez filhos, perdeu todo mundo, só não perdeu a mulher. eu ia falar um negócio aqui, mas deixa aqui. Você conhece a história de Jó. Então, a gente não tem explicação, mas a gente sabe que de alguma forma soberana, Deus usa o mal, sem reduzir a sua bondade, o seu poderio, a sua soberania, para a sua glória e para o bem-estar das suas criaturas. A gente vai fazer um intervalo agora, quando voltar, a gente volta com a pergunta da Rosana, por causa do horário, e aí eu vou colocar outras questões que estão ligadas a essa consideração que a irmã colocou para a gente, tá bom? Vamos fazer um intervalo, já passou, são dez e dez, dez minutinhos apenas, senão eu não vou conseguir terminar a aula hoje, tá? Toma lá seu café e a gente volta para a nossa EBD. Os sinais já se podem ver, Ele em breve virá, Penso em como eu estarei, quando encontrar meu Senhor, os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor, como estarei quando enfim vieram. Tá alto? Tá bom? Eu tô sem... Ah, agora eu vi. Vamos lá, gente, então vamos voltar aqui para o nosso momento de estudo, cadê o microfone? Acho que ficou aqui com a irmã Roseli a última vez, ok. Vamos ouvir a pergunta aqui da Rosana, e a gente volta então. Por favor, Rosana, fique à vontade. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir me explicar direito, eu tô tendo dificuldade de entender, mas, por exemplo, eu entendi o mal punitivo nesse texto que nós lemos, com relação aos infortúnios, muitas vezes a gente vê o povo sendo submetido à servidão por conta das escolhas erradas, é um mal punitivo que Deus permite por conta do caminho. dá para a gente associar isso com aquele mal que a gente está falando aqui da origem do pecado? Porque eu sempre entendi, eu, que o mal era uma ausência de Deus, um afastamento do homem daquilo, do plano original. E eu vejo, eu conseguiria, eu conseguia ver isso naquela escolha com relação ao orgulho, à soberba lá de Satanás, querendo ser igual a Deus, se afastando, né, dos princípios. Então, eu nunca vi o mal como algo assim criado, eu entendia isso. Ok. Então, esse mal que a gente está falando aqui, que está dizendo que Deus cria, eu estou entendendo que é esse mal punitivo dessas situações que Deus coloca, né, com relação também à criação sofrendo por conta, né, no caso aqui, eu entendo que foi a partir daquela escolha, né, que o mal encontrou espaço, tomou conta e tal. É isso, eu estou entendendo. É isso, Isaías 45, 7, está falando, dentro dessas classificações que a gente está se propondo a seguir, está falando especificamente do mal punitivo. Agora, veja, não quer dizer que Deus não seja o autor do mal como um todo, porque, por exemplo, lembra da aula passada, quando a gente falou sobre o Deus imprecador, Adão e Eva caem, e aí já começa o mal natural como sendo uma expressão da maldição divina. Ele diz assim, ó, agora tu vai plantar e em vez de colher, você vai, a terra vai produzir abróleos, cardos, espinhos. Então, ali é mal natural, ali não é mal punitivo. Em outras palavras, o mal, ele surge como expressão da justiça de Deus para punir a desobediência do homem ou de Satanás, que no caso, Satanás vai ser punido de outra forma, mas Deus, em última instância, é o autor, ninguém é capaz de criar, deturpar, fazer nada a parte de Deus. Aí entra o conceito de Agostinho, Agostinho é o cara que vai trabalhar um pouquinho no quarto, quinto século da era cristã sobre a definição do mal. O que Agostinho vai falar? O mal é uma essência, existe uma forma do mal? Não. Não é um ente, o mal não é um ente independente de Deus. O que o mal é? O mal é a deturpação do bem. E ele vai dizer num questionamento tanto filosófico o seguinte, você olha para uma cerca e você vê um buraco naquela cerca. O que é aquele buraco? É a deturpação da cerca. Alguém chegou lá, cortou o arame, o farpado, e gerou um buraco. Agora, se você tirar a cerca, existe buraco? Não. O buraco só existe em função da existência da cerca. Logo, a conclusão agostiniana é a seguinte, o buraco é a deturpação da cerca, o mal é a deturpação do bem. O buraco não existe como um ente autônomo independente da cerca. Ela depende da cerca para existir o buraco. Aí ele vai pegar uma outra ilustração, por exemplo, a ferrugem. o que a ferrugem é? É a corrupção do ferro, que exposto a marizia, sol, chuva, o que for, vai deteriorando, vai comendo ali aquele elemento metálico. Se você permite que aquela ferrugem coma toda a haste metálica, corrompa toda ela, vai chegar um momento que deixa de existir a haste metálica e naturalmente vai deixar de existir a ferrugem. Porque ela é como um parasita, ela depende do metal para a sua própria existência. Nesse sentido, Agostinho vai dizer, o mal não é um elemento autônomo. Ele coexiste com o bem dando um novo sentido, uma outra orientação diferente da orientação original. Isso é a definição agostiniana de mal. E nesse aspecto, o que que a gente tem nas escrituras? Deus estabelecendo a regra, o que é o melhor para o homem, o homem optando em quebrar a regra e colhendo como próprio fruto o resultado da regra, o que? A corrupção dela, os efeitos dessa corrupção, dessa desobediência. Na lei mosaica, Moisés chega a momentos que fala para o povo, vocês têm hoje, em Deuteronômio, a morte e a vida, escolha a vida para que viva, e não a morte, e o povo escolhe o que? A morte. Deus fala lá no Éden para Adonho e Eva, tudo você pode comer, exceto desse fruto, e no momento que você comer esse fruto, vocês vão morrer. O que que o homem e a mulher fazem? Comem o fruto. em outras palavras, Deus, ele é o autor porque ele estabelece, mas Deus nunca pratica o mal, quem pratica é o homem, foi Satanás. Então, nesse sentido, Deus não pode ser responsabilizado, porque, embora ele decrete, o homem age no livre exercício da sua avolição, da sua capacidade de escolha, que depois que o pecado entrou no mundo, sempre está escravizado ao mal, sempre é tendencioso, por isso que não existe o livre exercício de escolha, o livre arbítrio, ele sempre está condicionado à queda. Agora, eu sei que isso não é fácil, Rosana, isso não é fácil, Deus fala, eu estou estabelecendo isso, mas o homem age sem o conhecimento do decreto de Deus, por livre exercício da sua avolição, e ele é responsável por isso. Eu vou ler agora alguns textos aqui que mostram, em última instância, que Deus é o autor do mal em todos os sentidos. Ele levanta um indivíduo, em 2 Samuel 16, chamado Simei, para amaldiçoar Davi, e adivinha como é que Davi lida com aquilo? dizendo, foi Deus que levantou esse cara para me perturbar. Deus levanta um profeta chamado Micaías, para revelar ao rei de Israel as verdades de Deus, e levanta também muitos outros falsos profetas, e sabe o que Deus faz? Manda um espírito enganador para ludibriar o rei de Israel, segundo Crônicas. Em outras palavras, Deus é o autor, agora, quem realiza ou pratica esses atos nunca é Deus. Não tem como a gente fugir disso, gente, a Bíblia vai dizer, ele foi quem mandou esse negócio. Por exemplo, você lembra lá de Jó, capítulo 1, de quando começa toda a destruição e o sofrimento na vida de Jó. Satanás vai à presença de Deus e pede, ó, ele não está te desobedecendo porque o Senhor dá tudo para ele. Muitas das vezes na nossa leitura, passa despercebido que é o próprio Deus que manda Saraiva. Se você olhar lá Jó, capítulo 1, é o próprio Deus que manda fogo do céu para destruir a casa, os filhos, os gados, é o Deus, não é Satanás. E a gente acha que foi Satanás que fez aquilo lá. Está lá no texto. Deus é o autor. E aí, no caso de Jó, é a última condição aqui, que é o mal didático, vou até colocar aqui, que não é o mal punitivo, no caso de Jó. Mas olha só, abra lá comigo, segundo Crônicas 18, 22. Segundo livro de Crônicas 18, 22. Isso não é fácil de digerir, tá? Mas a gente precisa reconhecer o que está acontecendo aqui. Olha o decreto de Deus levantando profetas falsos para mentirem. Como assim Deus então levou esses falsos profetas a mentirem? Sim. Mentir não é pecado? É, mas quem mentiu? Foi Deus ou o falso profeta? O falso profeta. O falso profeta sabia que Deus tinha levantado o espírito mentiroso para fazer aquilo? Não, ele fez aquilo no livro exercício da capacidade dele, da evolução dele, por escolha dele. Cadê o microfone? Está por aqui? Ah, Fabiano, então lê para Segundo Crônica, já que você está com ele aí, 18, 22. E o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Como é que a gente sai dessa? Depois você lê com calma essa passagem em casa. Deus levanta provavelmente demônios ou espíritos enganosos em alguma versão para servir ao seu propósito. Ele manda esses espíritos enganadores para a boca desses falsos profetas para enganar o rei. E os falsos profetas mentem. Vamos para outra passagem agora. Segundo Samuel, capítulo 16. Abra lá alguém, Segundo Samuel, 16. só para te situar, Davi fugiu do seu palácio porque Absalão deu um golpe e está querendo a cabeça dele. Absalão, o próprio filho de Davi, quer matar o pai. Mas não se engane, isso já tinha sido decreto de Deus também, lembra lá com Natan? A espada não vai sair da tua casa pelo que tu fez com Urias através de Betseba. Decreto de Deus. Aí olha a percepção de Davi quando sabe que aquele mal tinha sido fruto do decreto de Deus. Alguém lê aí para Fabiano lê de novo por favor a partir do verso 5 até o verso 11 vai, até o 11 já dá. Chegando o rei Davi a Baurim um homem do clã da família de Saul chamado Simei filho de Gera saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi enquanto amaldiçoava Simei dizia saia daqui saia daqui assassino bandido o senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul em cujo lugar você reinou o senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão você está arruinado porque é um assassino então Absai filho de Zeruia disse ao rei porque esse cão morto amaldiçoa o rei meu senhor permite que eu lhe corte a cabeça mas o rei disse que é que vocês tem o que é que vocês tem com isso filho de Zeruia ele me amaldiçoa porque o senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi portanto quem poderá questioná-lo disse então Davi a Absai e a todos os seus conselheiros até meu filho sangue do meu sangue procura matar-me quanto mais este Benjamita deixe-no em paz que amaldiçoe pois foi o senhor que mandou fazer isso tá bom obrigado Fabiano viram aí olha a percepção de Davi Davi sabia que era Deus que tinha mandado Simei porque Natan já tinha falado das consequências do pecado dele com Bate Seba aí mudou todo tipo de sofrimento a percepção do sofrimento de Davi agora eu sei isso é coisa de Deus Abissai fala vou descer a espada logo e fazer esse cara calar fazer logo uma oração imprecatória sobre esse miserável Davi fala não não é o caminho até porque esse cara foi levantado pelo próprio Deus para me perturbar foi Deus quem o ordenou logo quem realiza esse mal contra Davi não é Deus é Simei mas quem decretou que fizesse esse mal foi Deus a Bíblia diz foi Deus quem o ordenou pode pode falar Rosana fica complicando aí para mim eu entendo assim no caso lá de Satanás ele tinha o livre-arbítrio o dele não foi uma algo penso eu que foi ele escolheu ali sim ele escolheu o contrário a natureza santa dele as crianças até domingo passado perguntaram porque a gente foi ler Mateus 5 que tem que orar pelos seus inimigos e aí eles perguntam podemos orar também para Satanás será que eles vão ter e aí a gente explica que ele teve todas as condições de revelação de Deus para que ele pudesse não seguir não fazer essa escolha a não ser que Deus agora o obrigasse foi o que eu falei para eles e Deus não quer esse tipo de relacionamento ele quer um relacionamento verdadeiro então mas eles tem essa questão mas eu vejo assim que no caso lá ele escolheu seguir esse caminho mas a gente vê a criação sofreu mesmo e o pecado entrou foi quando Adão e Eva pecaram não foi isso? então assim a humanidade não estava sofrendo ainda quando ele escolheu seguir aquele caminho isso então foi só na hora que que eles enganaram Adão Eva na verdade Adão não foi enganado é exatamente e com aquele desejo de querer deram espaço e realmente escolheram ali e eu entendo a visão de que Deus permitiu ou eu tenho a dificuldade da predestinação de ver esse lado aí o senhor sabe tranquilo Rosana fica em paz então assim mas eu penso que eu não consigo eu não consigo associar esse a origem do mal ali eu vejo realmente como uma escolha eu preciso vou ter que rever tudo isso daqui em casa para poder ali é onde você está falando é no não na na origem do mal quando se encontrou no coração lá de Satanás que o texto fala que foi uma escolha que ele fez em querer ser igual a Deus eu entendo que Deus é conhecedor e mesmo ele sendo conhecedor não significa que a imagem dele vai ser porque ele é Deus ele consegue diferente da gente que o mal faz um estrago tremendo somos limitados eu penso que a ideia da cerca do exemplo da cerca lá o mal existiu porque existia aquele coração sujeito né de Satanás penso que na na eternidade essa cerca não vai existir nós não teremos mais esse desejo de de inclinação que nem você falou as nossas escolhas vão ser sempre condicionadas ao aqui né ao pecado por conta desse desse pecado que que nós temos mas eu tenho dificuldade de ver isso como algo criado eu também tenho eu achava que era realmente uma escolha um afastamento de Deus que foi o que ele fez lá ele escolheu aí ele deu espaço né mas as duas coisas são verdadeiras Rosana foi fruto de uma escolha equivocada desobediente mas essa escolha ela não está desvinculada de um decreto da eternidade passada antes mesmo de Satanás ser criado essa que é a questão é isso que é a dificuldade é o que a gente chama na teologia de concursos ou seja Deus decreta algumas coisas que nós desconhecemos e nós realizamos exatamente o seu decreto no livre exercício da nossa capacidade só que quando a gente para e olha para trás a gente fala pô agora fez todo sentido isso tudo aconteceu porque Deus decretou não foi a parte de Deus só que quando a gente está fazendo o que está fazendo a gente acha que está fazendo porque a gente quer Deus não coloca uma arma no nosso pescoço e nos constrange nos coaja a fazer algumas coisas não ele fala faz aí mas ele já sabe o que a gente vai fazer aí depois que a gente faz a gente fala puxa agora fez sentido é porque ele já tinha falado que seria assim então com Satanás Satanás gente pásmico que eu vou dizer Satanás é essencialmente bom porque que Satanás é essencialmente bom porque ele é criatura de Deus e tudo que Deus faz é bom só que com o conceito agostiniano fala Satanás se tornou uma deturpação do bem ele não é um ente necessariamente ou essencialmente mal ele é um ente corrompido um ente que foi criado no seu estado original santo pleno e perfeito mas que assumiu uma outra direção que se colocou lá numa tomada e começou a ter defeito essa é a ideia pode pode vamos lá deixa eu chegar agora aqui que a Dani quer falar também obrigado pois não diante de tudo isso é difícil até formular uma pergunta mas eu vou tentar por isso que a gente está mexendo em casa de marimônia desafio ético mesmo sim embora sendo uma deturpação eu não sei eu acredito ainda que foi a permissão de Deus e foi Deus quem criou isso em Satanás porque ele não tem o poder de criar nada isso porque assim se a gente pensar que foi uma escolha dele os outros anjos também poderiam ter feito certas escolhas mas foi uma escolha porque se não fosse escolha Satanás não seria um agente moral responsável então o que a gente tem que fazer é conjugar todas essas coisas na eternidade passada quem existia apenas o Deus triuno as três pessoas e eles chegaram um momento num relacionamento intratrinitário e falaram assim a primeira pessoa falou assim ó vamos estabelecer uma história trazendo a existência todas as coisas e aí começa ah então eu vou fazer isso vou fazer aquilo aí Deus fala então eu vou fazer o seguinte eu vou escolher os que vão ser salvos o filho fala então eu morro por eles e o Espírito diz então eu os regenero e começa todo o drama da redenção aí então Deus traz a existência primeiro dia no princípio criou Deus os céus e a terra Gênesis 1 e a terra era sem forma e vazia o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo e aí ele vai criando todas as coisas do universo inclusive os anjos nos seis primeiros dias natureza animais ser humano no sexto de cada luminários cada qual em um determinado dia os anjos a gente não sabe qual dia ele foi criado porque a Bíblia não se propõe a tratar como já mencionei para os irmãos a história dos anjos mas eles foram criados nesses seis primeiros dias porque antes de Gênesis 1 não existia nada a não ser Deus e depois de Gênesis capítulo 1 lá final do 1 início do 2 quando criou o sexto dia é o sétimo dia o descanso e a manutenção da ordem criada até os dias de hoje então tudo que tinha que vir a existência veio nos seis primeiros dias aí o que a gente tem a gente tem no sexto dia a criação do homem e da mulher e a gente não sabe dizer quanto tempo se passou entre o sexto dia e a queda do homem e da mulher possivelmente algum tempo significativo por quê? porque quando você olha lá para Ezequiel 28 estava falando isso no intervalo com o Rodolfo a gente vê inclusive Satanás presente no Éden anterior a sua queda lembra disso? estavas no Éden te cobria com as pedras preciosas era um querubim da guarda ungido tal lembra disso? em algum momento ele caiu e depois da queda dele ele então aliciou ali seduziu Eva enganando depois Adão na sequência então Deus estabeleceu a queda inclusive de Satanás e a do homem a salvação por meio de Cristo não é um plano B ele também já tinha decretado em livro de atos e outras cartas dizem que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo então a queda não surpreendeu a Deus já estava fazia parte do plano de Deus mas quem erra é Deus? não são os homens e são os anjos é isso que dá o nó mas é o concurso é o concurso pastor pastor então é difícil mas uma coisa que eu pensei aqui enquanto o pastor estava falando é que em momento algum Deus na criação fala e Deus viu que era mal não sempre Deus viu que era bom sim Deus viu que era bom assim como também os anjos era bom sim só que vamos pensar a faculdade mental do ser humano chega sempre numa lógica que a gente quer explicar tudo isso então se não houvesse o mal tudo que acontecesse todos os atos todas as ações seriam boas só que até nós quando criamos algo esse algo pode ser ruim quando a gente não como que eu vou dizer isso você planeja algo mas quando você vai executar aquilo às vezes não é da forma que você pensava isso no trabalho e aí você vê isso aqui não saiu bem não foi bom então é muito difícil reduzir toda a existência toda a criação de Deus a apenas coisas que vai acontecer corretamente então agora quando a gente discute em que momento que ele criou o mal por que que ele criou o mal aí a gente começa a não ter todas as respostas porque como que a gente vai explicar o porquê ele ter criado o mal para simplesmente mostrar a glória dele também com o mal exatamente mas ficamos horas discutindo isso ele promove veja bem já falei isso para os irmãos ele promove a glória dele salvando o homem sim ou não claro exaltando sua bondade sua misericórdia sua graça mas ele promove também a glória do seu nome condenando o homem sim exaltando sua justiça sua santidade então a grande questão é como conciliar esse negócio eu não consigo conciliar então se eu não tenho essa resposta eu confio se eu não tenho como entender eu confio o que eu não posso fazer é negar a verdade declarada nas escrituras se Davi está dizendo lá Deus ordenou que se me enviesse me amaldiçoar é verdade ah então ele é o autor disso é não sei explicar mas é Isaías 45 7 fala eu crio a luz e trago as trevas eu crio desgraça eu sou o criador do mal Deus é a Bíblia está dizendo que é é agora eu não sei explicar então o que eu faço eu confio se a gente tentar explicar aí a gente vai cair naqueles erros filosóficos teológicos como por exemplo Deus não é tão bom assim o conceito de bondade de Deus é diferente da bondade do homem aí você cai no finitismo que é uma tentativa de você minimizar a bondade de Deus para justificar a existência do mal coexistindo com a existência de Deus aí você vai cair em uma opção de erro ou você vai negar que Deus é onipotente ou você vai negar a bondade de Deus ou você vai negar a existência do mal o pessoal do oriente nega a existência do mal fala o mal o sofrimento não existe é a sensação que nós experimentamos quando nos desprendemos do nosso corpo da matéria e nos unimos ao cosmo ó hum é assim que eles explicam mas o que eu faço se eu não tenho respostas eu confio vou passar aqui para a irmã Roseli eu simplesmente confio e creio na revelação é assim eu não tenho explicação eu creio a Shai também levantou a mão se o senhor não tem resposta imagina nós eu tenho mesmo tenho mais perguntas do que a resposta é pastor é pastor o cabeça da gente dá dá nó é não eu só assim não tem nada a ver com fé nós cremos o senhor Jesus morreu por nós ele nos salvou e isso é o princípio né de todas as coisas na vida do cristão porém o que eu fico tentando entender é que se Deus determina algumas coisas então dá a impressão de que ele tira a escolha do homem se ele já determinou o homem não tem condição de mudar o que Deus determinou eu acho que esse é o maior nó que dá na minha cabeça ó você vai eu não consigo conceber a ideia de Deus criando um homem para mandar para o inferno assim na minha cabeça pastor eu fiquei discutindo isso com o meu filho com a minha nora falei Deus me perdoa e assim questionando e pedindo perdão para Deus porque eu fico tentando imaginar Deus fazendo como a gente fazendo um bolo e ali Deus fala esse aqui eu vou criar eu vou mandar para o céu esse aqui eu vou criar e eu vou mandar para o inferno aí o Ranieri falou mãe isso é determinismo falei mas então o que que é então o que que é se ele criou o homem tem opção de mudar o que Deus determinou não aí até onde vai a responsabilidade do homem porque Deus sabe que ele vai fazer escolhas erradas por conta da natureza do pecado tudo mas ele não tem opção de mudar o que Deus determinou aí e aí é que tal não é isso aí irmã é isso aí o que é pastor não tem explicação é isso que eu estou dizendo para os irmãos desde cedo por exemplo a oração do homem muda a vontade decretiva de Deus não mas você sabe qual é a vontade de Deus também não então o que que você vai fazer você vai apresentar a sua vontade a de Deus em oração e nessa busca nesse relacionamento estabelecido através da oração quem que vai mudar é Deus ou teu coração é o teu coração é o teu coração que vai alinhar a vontade de Deus agora eu entendo é difícil pensar eu vou fazer dois bolos um eu vou botar a mesa e servir meus convidados e outro eu vou deixar solar é melhor não fazer esse bolo então mas Deus diz eu vou fazer porque quando sola isso me agrada também está entendendo isso promove o meu engrandecimento eu não sei explicar eu confio eu não tenho explicação já chega aí achar aí que estava a gente nos discipulados assim a gente tem umas ilustrações eu não sei se está correta mas por exemplo assim essa da irmã de questão de Deus escolher alguns para o céu e inferno a gente fala muito que é um tem um navio e o navio afundou está todo mundo morrendo no oceano Deus na sua bondade vai lá recolhe alguns e salva alguns entendeu e os outros não Deus foi misericordioso ia todo mundo morrer e Deus ainda foi bondoso misericordioso de pegar alguns então não sei se se ajuda assim agora uma outra só um minutinho sabe qual é a visão humana a parte de Deus olha que Deus injusto porque ele salvou alguns não salvou os outros essa perspectiva é uma perspectiva ímpia e não graciosa de Deus o crente tem que olhar para essa verdade e dizer assim olha como Deus é gracioso ele não tinha obrigação nenhuma de mandar um bote salvar 10 e deixar morrer 90 mas ele salvou 10 olha como ele é bondoso o ímpio fala olha como ele é injusto agora eu entro com Romanos 9 a criatura pode dizer ao seu criador o que ele faz ó ou o vaso ao seu olheiro ó não quero para isso faz um vaso para aquilo não tem cabimento é ok continua e daí a questão do decreto de Deus eu queria saber se eu posso usar uma outra ilustração para a questão do decreto porque quando a gente fala da vontade de Deus eu estava até explicando isso essa semana a questão de faculdade faço faculdade B eu sei e tudo mais eu dou a ilustração seguinte olha vontade de Deus é uma rodovia você vai ter cinco pistas você está naquela rodovia essa é a vontade de Deus para a sua vida que você obedeça que você estude a Bíblia que você tenha uma vida de devoção e tudo mais que você cumpra o padrão moral dele e daí você pode ir na pista dois, três, quatro você não vai sair para o canteiro você não vai sair a vontade de Deus é que você permaneça nessa pista eu posso usar isso também como decreto como pode você pode usar essa ilustração o homem tem três caminhos a seguir Deus já estabeleceu um mas os outros dois são possíveis mas qual vai ser o executável o realizável é aquele que Deus estabeleceu agora você que está dirigindo o carro você sabe qual pista você vai pegar não você vai escolher é que você acha que ou vai pegar a mais curta que pode demorar um pouco mais outro vai pegar da esquerda que demora um pouco menos mas é mais distante outro vai cortar pela terceira que não tem pedágio sei lá você vai optar você é um ser moral responsável mas no final o caminho que você opta foi o que ele já tinha decretado você sabe qual é esse caminho por isso você é responsável porque você faz no livre exercício da sua capacidade e daí a questão da condução a gente pode falar que são coisas que Deus vai colocando na nossa vida que vai direcionando esse caminho sim Deus vai sinalizando vai conduzindo vai te dizendo de uma maneira direta e indireta sem dúvida pode a salvação mesma coisa vamos abrir lá provérbio 16.4 vai todo mundo está falando de salvação aqui hoje também vamos roxelir mas é a mesma coisa mesma coisa vamos lá provérbio 16.4 alguém pode ler até sem o microfone essa daí não precisa nem gravar o áudio que essa aí é dura também pode ler lê aí Shai muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses não, não provérbio 16.4 pode ler Robson você abriu aí o senhor faz tudo como eu posso até o fim para o dia do capítulo aí o bolo assolado como é que é então vou ler vou falar para vocês o senhor faz tudo com um propósito até o ímpio para o dia do castigo é o bolo assolado agora gente você vai me falar me pergunta me explica isso pastor eu não sei ele é Deus eu sou finito eu sou isso aqui ó eu não consigo alcançar a magnitude dos seus propósitos soberanos eu apenas reconheço eles agora se eu tenho a impressão pessoal de que isso fere a liberdade humana de que isso está errado eu vou jogar fora provérbio 16.4 vou jogar fora Romanos 9 eu vou jogar fora uma opção de texto na Bíblia então o que que eu tenho que fazer eu tenho que ser humilde me curvar porque a autoridade não é a minha impressão é a palavra de Deus manda quem pode obedece quem tem juízo podemos prosseguir já acabou até o horário tô na gente eu tô no terceiro slide ainda mas vou parar mas vou parar por aqui deixa eu só concluir o mal didático aqui pelo menos com os irmãos e a gente para vou correr rapidinho alguém abra aí comigo em Jó capítulo 42.5 e outra pessoa João capítulo 9 de 1 a 3 então ó Jó 42.5 João 9 versos 1 a 3 e deixa eu explicar o que que seria o mal didático só lembrando os irmãos que todas essas classificações elas não estão na Bíblia elas são mecanismos didáticos para que a gente possa compreender o tipo de sofrimento tá bom? então qualquer tipo de sofrimento se enquadra em pelo menos um desses quatro aspectos às vezes e mais de um inclusive então ó o que que é o mal didático? é aquele que a pessoa sofre com vistas a obter um crescimento no seu relacionamento com Deus é aquele que Deus aperfeiçoa o relacionamento do crente com ele é o mal didático quer ver? Jó 42.5 lê aí Shai você que está com o microfone antes eu só te conhecia de ouvir falar agora eu te vi com os meus próprios olhos é isso que é o mal didático estamos no capítulo 42 no capítulo 1 Jó conhecia Deus? conhecia mas como que era a qualidade do conhecimento de Jó com Deus? ele fala de ouvir falar e agora depois de todo o sofrimento que ele experimentou agora ele vê ele vê Deus em tudo agora ele está como Davi ele está indo na rua vem alguém amaldiçoado e ele fala já sei isso é coisa de Deus mudou mudou isso depende de mim e de você como é que você vai encarar o mal o sofrimento na sua vida? João capítulo 9 versos 1 a 3 quem pode ler para nós aí? Rafael deixa o Rafael está aqui na frente isso olha só o que acontece no episódio de um cego de nascença caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram mestre quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego e respondeu Jesus nem ele pecou nem os seus pais mas foi para que se manifeste para que se manifeste nele as obras de Deus veja ser cego é um sofrimento sim ou não? eu acho que é você não está na plenitude das suas capacidades físicas é uma limitação uma restrição ainda mais no cego de nascença eu tenho um colega que nasceu só com esse essa parte é o braço isso aqui que é o antebraço não é isso? ele nasceu só até aqui até o cotovelo o braço esquerdo dele e às vezes quando eu vou almoçar com ele no self-service eu ajudo ele com a bandeja para ele servir depois um dia ele não é crente um dia eu fui falar com ele e falei cara como é que você lida com isso aí com essa limitação aí ele falou Rony eu sofro muito às vezes eu fico com raiva de Deus por causa dessa má formação minha é uma pessoa normal só não teve o braço todo formado desenvolvido na gestação isso é um sofrimento agora a resposta está presente por que o sofrimento na vida do cego existiu Jesus revela até esse momento da história esse camarada não sabia nem os discípulos mas João 9 versículo 3 diz por que que ele sofria com a cegueira desde a nascença porque era para promover a glória de Deus quem pecou a mentalidade legalista dos judeus da época foi ele os pais porque esse tipo de sofrimento tem que ser decorrente de algum tipo de pecado de rebeldia Jesus fala não esse sofrimento não tem nada a ver com o pecado ou rebeldia pessoal dele ou dos pais esse tipo de sofrimento Deus colocou nele para exaltar a glória dele o nome dele é fácil isso? não é fácil não mas Jesus está dizendo é para que nele se manifeste a glória de Deus então o mal didático tem essa conotação de aperfeiçoar o relacionamento do o relacionamento do crente com Deus sabe quais são os maus didáticos mais comuns as famosas provações todo tipo de provação é um mal didático por quê? porque a provação não visa a queda o que visa a queda é a tentação lembra de Tiago capítulo 1 Deus não tenta nem é tentado por ninguém antes o homem é tentado pela sua própria cobiça tal uma provação Deus envia ao seu povo para quê? para lapidar para tosar ele tolher né esculpir em mim e em você a imagem de Cristo Jesus vou parar por aqui nós vamos orar não vou concluir a aula de hoje porque tem muita coisa que eu botei ali semana que vem a gente continua daqui de onde nós paramos vou pedir que alguém que esteja aqui no auditório ore ao Senhor quem sentiu desejo no seu coração a gente vai encerrar após a oração tem apenas um recado para dar para os irmãos tá bom? vamos orar então ó o o o Legenda Adriana Zanotto